Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafner, falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. O Voo da Coruja Paz do Senhor, presbítero Rafael, a irmã de Jane, meu presbítero, eu só queria só lhe dar os parabéns. O Senhor está de parabéns. Eu esperava mais do Senhor, um homem de Deus, que sobe no púlpito para falar a palavra de Deus e doutrinar a igreja do Senhor. O homem, esqueceu do versículo? Quem persegue é perseguido. Não faça isso não. Sua foto, sua filmagem, não foi Edinaldo que lhe filmou não, viu? Foi o pessoal ímpio que conhece Edinaldo e que filmou e passou para o celular de Edinaldo. Porque vira aquele homem estranho parar um carro, atravessar a pista e tirar foto. Está rolando na rede social. E eu queria lhe dar os parabéns, viu? Vou passar para o Senhor. O Senhor, como está famoso, vou lhe passar. Amém, irmã de Jane. Deus abençoe. Continue orando por nós, viu? E sobre quem gravou, eu sei que não foi o irmão. Foi o taxista que estava lá num posto de gasolina. Eu vi quando eles estavam me gravando. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá bom? Pai do Senhor. Eu vi quando eles estavam me gravando. E quem ficar ficando me gravando. Deus abençoe.